Canal Ônibus em Trânsito, saudações do Fabiano, hoje 4 de abril de 2019, mais uma edição das vans usadas. Pessoal, quero mais uma vez agradecer a todos que assistem os vídeos. Você quer assistir os vídeos e ainda não se inscreveu? Inscreva-se no canal, não custa nada. Assista meu vídeo, compartilhe, veja, tem vários vídeos aí de vans e de ônibus usados. Comente, a gente vai estar, se não respondendo a todos, nós lemos todos os comentários aí abaixo. Beleza, pessoal? Vamos então, sem perca de tempo, temos aí na tela a Jinbei. É uma van de origem coreana, é chinesa, na verdade, essa van é chinesa, né? Essas vans orientais aí há algum tempo tinham bastante aí, mas agora me parece que ninguém está trazendo mais. Mas, enfim, essa é uma 2015, né? Que le motor 2.0, 16 válvulas. É uma van meio exótica, né? Devo dizer que é um pouco diferente aí. Aqui é meio raro, mas de vez em quando aparece uma por aqui. A gente vê que ela tem limpador e desembaçador do vidro traseiro. Capacidade aí bem limitada, 12 passageiros, é uma 11 mais 1 motorista, 12 a capacidade total, uma capacidade bem limitada pelo tamanho do veículo aí. Aí a visão do painel de instrumentos, parece que está num estado bem satisfatório, né? Essa 2015, motor a gasolina aí é um complicado, 2.0, 16 válvulas, então o motor é um problema sério. Esse valor que o proprietário está pedindo aí de quase 50 mil reais, aí vai de você analisar, né? O problema que eu vejo aí, poderíamos listar mais alguns, mas o principal aí que eu vejo é o motor a gasolina, é meio complicado para quem trabalha no uso comercial, né? Agora, de repente, se for para passeio, até pode ser uma opção. Não tem mais detalhes do veículo, mas me parece pelo painel ali que deve ter ar-condicionado, né? E também tem o tacógrafo digital ali. O número do telefone do proprietário para maiores informações ali na tela. Agora está aí, é, pelo, praticamente o mesmo valor aí da Jim Bay. Essa Peugeot Boxer, ela é 2.008, 49.500 reais. Teto baixo, né? Eu, como já mencionei anteriormente, particularmente, eu não gosto de van teto baixo, porque é um... fica bem menos espaço no interior, fica bem menos arejado, né? Parece-me que está bem bacana aí. Um carro muito bom para trabalho aí. A gente sabe que essa mecânica compartilhada aí da Citroën Jumper e da Fiat Ducato compartilha a mesma mecânica aí. Peugeot Boxer, 49.500, ano 2008. É um carro com mais de 10 anos de uso, mas, pelo menos aqui onde a gente mora, a gente consegue aqui no Paraná estar operando com uma van dessa aí com 20 anos de idade no transporte escolar sem o menor tipo de problema, desde que, logicamente, ela seja aprovada no DETRAN e demais órgãos competentes aí nas vistorias, né? Essa aí está com a bancada original, 16 passageiros, 16 total, né? Bancos originais aí não tem muito o que acrescentar, né? Mas até oferece, essas poltronas até são ergonômicas, oferecem até um conforto razoável. Aí a cabine de comando dela aí, também tem muitas novidades, né? Mas é uma opção, o que vocês acham? A Jinbei ou a Boxer? Jinbei 2015 e Boxer 2008. Qual que vale mais a pena? Falar em valha a pena, temos aqui uma Sprinter 2.2, a CDI SA313, também capacidade de 16 lugares. Aí as fotos da traseira dela, não sei por que que taparam a placa da traseira, sendo que a placa da dianteira está visível ali, mas enfim, ali é confirma, ali na grade frontal, está ali, né? 313 CDI, é uma van 2005, aí eu compartilho da informação de que aqui em Pinhais e Curitiba, 15 anos de uso, ou seja, ano que vem ela já tem que passar por aquela inspeção veicular anual. É um custo elevado, em torno de 700 reais aí, essa inspeção anual para veículos com mais de 15 anos de uso, né? Entrou essa lei agora, para facilitar, né? Eles sempre estão facilitando, uma maravilha! O autônomo sempre tudo é facilitado. Os órgãos públicos, aí eles têm trabalhado de uma forma bem legal, em prol do autônomo, geração de emprego, geração de renda, uma maravilha! Cada vez exigindo mais, em contrapartida, a gente tem ruas buracadas, mal sinalizadas, dentre outras coisas que nem é. Devia mencionar aqui, mas para vocês terem uma ideia. Bancada aí, o escolar, beleza, né? Tranquilo aí, não tem muita dor de cabeça com esse carro aí, bem robusto, manutenção tranquila, né? E consumo de combustível também, dentro da média, é um carro muito bom. Painel da Sprinter, bem ergonômico aí, né? Essa 2005 já é a alavanca de câmbio ali no painel. Então, enfim, é um carro que eu compraria, mas, sempre tem um mas, né? A questão que eu vejo problemática é a questão de ano que vem já ter que fazer essa inspeção, né? Então, muitos proprietários já estão fazendo upgrade para carros mais novos aí, visto mais essa exigência do poder público. Agora, tá aí, devido a pedidos, né? O pessoal pediu e é um carro bom também. Eu, a princípio, não ia colocar no canal, mas é um carro para passageiros também, né? E, não só para passageiros, mas pode até ser feito uma Kombi Casa aí, né? Algumas outras modificações. Trata-se de uma Kombi, essa é a Kombi Lotação, que usa o motor 1.4 da linha Fox. Ela é ano 2011. É, antes de alguém escrever aí embaixo, as fotos, quem coloca, quem faz as fotos é o proprietário, né? Então, às vezes, umas fotos bem, tem que colocar na foto aí, pessoal, o item que está sendo vendido. Enquadrar melhor, trabalhar melhor nisso, fica até mais fácil de você vender o seu veículo. Mas, de acordo com o que o proprietário coloca as fotos, a gente vai colocando aqui no canal. Não tem muito milagre para fazer, né? Ela já está transformada, como a gente pode observar, para escolar, né? A documentação aí, 12 lugares. Veja um carro tranquilamente para se trabalhar aí com custo de manutenção bem tranquilo. E, em qualquer lugar aí, você até em casa, você consegue fazer muita coisa de manutenção nesses carros, né? A lotação dela, 12 lugares, mas é para criança. Esses bancos aí, para se colocar 12, tem que ser 12 crianças pequenas. Ou algo meio grandinho aí, já não vai conseguir colocar. Eu, particularmente, teria um carro desse, sem problema nenhum. Gosto muito das Kombis, né? Mas é um veículo meio que desconfortável. Mas, para você ter um veículo de backup aí, em caso de algum problema mecânico, para algum deslocamento rápido aí, não é má ideia, não. Aí, uma ideia do salão de passageiros, né? Nessa foto aí, mostrando as costas do banco. Aí, aqui sim, dá para você ver como que é o esquema do interior de uma Kombi dessas, né? Ele está pedindo aí, 32.200 reais, ano 2011. O que vocês acham, pessoal? Analisa as outras vans que a gente falou aí, nesse vídeo. E analisa o preço delas e o preço da Kombi. E a gente observa aí que não tem nem forração no teto aí. Isso, no calor, é uma sauna. Está aí. Mas, é um bom veículo aí para trabalhar aí com custo de manutenção bem tranquilo. Ah, e não tenho notícia, pelo menos aqui no Paraná, de alguma prefeitura que proíba você trabalhar com Kombis. Desde que a Kombi esteja em condição, né? De teto ou do cinto de segurança, tudo mais, documentação, homologação para escolar. O que é necessário aí, você vai trabalhar com ela tranquilamente. Aqui em Curitiba, eu conheço dois que estão com o Kombi operando aí. E estão trabalhando tranquilamente aí, levando seu pão para casa. Agora sim, já muda de conversa, né? Temos aí a Iveco, é a Dale Max, Max Van Executiva. A Max, ela é a 5SC 17, rodado duplo. É uma van bem alta, bem espaçosa mesmo. Essa aí conta com 19 lugares, né? Ano 2014. Rodadinho duplo aí. Está aí, interior, bem arejado mesmo. Praticamente um micro-ônibus. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens aí com o Claudinei da Vá de Vã. Fiz alguns freelances para ele. É um veículo a dele. Inclusive, tinha uma geladeira lá no fundo, né? É uma van bem bacana aí. Mas as viagens que ele fazia aí, alguns passeios aí no Serra, Litoral e Vila Velha, essa região aqui próxima. E o que matava mesmo era o valor do pedágio pelo fato de ser rodado duplo. Muito caro. Até inviabilizava até trabalhar com esse carro. Porque o caso específico aí é que você teria que cobrar mais do que uma van normal, mas infelizmente o passageiro não está, o contratante não está disposto a pagar mais. Ele acha que é tudo igual e aí você vê um diferencial, um carro maior, mais confortável e tudo mais. O que eu achava estranho, vocês podem observar ali, que esse carro não vinha nem com vidro elétrico. Mas enfim, eu particularmente compraria uma van dessas aí. A manutenção dizem ser meio complicada, né? Mas aí também vai de você estar fazendo as preventivas para evitar de cair numa condição de ter que fazer uma manutenção mais pesada, né? Contatos estão ali. Agora a gente tem mais uma aí, mais um exemplarzinho aí de rodado duplo, né? Se é o mesmo segmento de atuação da Iveco Dale, essa aí trata-se da Sprinter A413, ano 2011, aí vocês analisam, né? A depreciação de alguns veículos. Ela é exatamente o mesmo valor da Iveco, até coloquei isso aqui para margem de comparação. Também 105 mil reais, mas a diferença é que é 3 anos de uso a mais, né? Essa aqui é 2011 e a Iveco é 2014. Mas o valor desembolsado aí é o mesmo. E a Sprinter ainda tem uma vantagem que ela é 20 lugares, tem um lugar a mais. Essa é daquela que eu já vi com aquele ar-condicionado de teto lá atrás, né? Eu também já trabalhei com uma dessa aí na Baby Tour e vi uma certa dificuldade nesse ar aí. Ele, como que eu posso dizer, ele está atingindo os passageiros que estão ali na frente. Ele chegar até ali, né? Depois de algum tempo de viagem aí que você consegue, mas períodos curtos aí, se não deixar o carro funcionando até os passageiros entrarem, alguém sem dúvida vai abrir a janela porque o ar demora a homogeneizar a temperatura no interior do carro aí. Lá na frente para o motorista nem se fala, né? Pelo menos lá que eu trabalhei não tinha o ar individual lá na frente. Uma das que eu trabalhei, né? Aí a trazer a original aí das Sprinter aí, uma longa data com esse mesmo visual. Bancada também. Não tem muita novidade, né? Mas essas portonas aí são bem... O ângulo de reclinação é muito bom. Também o salão de passageiros amplo, né? Aí dá para fazer muita coisa aí. Me parece que a bancada está bem cansada aí, né? Precisaria trocar essa bancada a princípio. Aí um detalhe, eu até gostei dessa foto que o proprietário postou aí. Lá nesse banco do fundo aí, o passageiro ali é terrível. Mas ele é dessa forma, por quê? Porque ele é um sofá-cama. Você puxa o assento em direção à frente e ele se dobra e é um sofá-cama e dá para dormir tranquilo ali. A vã que eu trabalhei, uma das vãs que eu trabalhei, volto a dizer, né? Ela é da Calcar, locações do Jefferson. Um abraço se ele estiver vendo o vídeo aí. Tinha essa caminha aí atrás e tive a oportunidade aí de dormir algumas noites aí. Tranquilo. Visual da cabine também, sem novidades, né? O visual da Sprinter muito bem. Um veículo muito bem ergonômico. Gostoso de conduzir mesmo. Agora tá aí, pessoal. Antes que alguém reclame, são as fotos que o proprietário postou. Infelizmente, não tem foto do interior. Mas eu precisava colocar esse carro para vocês, porque é uma Hyundai H100DLX. Vieram algumas aí. Essa vã é de origem coreana, né? Vieram algumas para o Brasil e hoje é bem difícil de encontrar aí. Essa, no caso, é uma ano 97. É um veículo que está com 22 anos de uso. E a conservação dela está bem bacana aí, pelas fotos, né? Está bonitona aí, pessoal. Valor a bagatela aí, R$ 18.900. Esbarra naquela questão, né? Manutenção, peça e tudo mais. Peça de carroceria aí. Infelizmente, você achar isso é só no desmanche. Mas, por esse valor aí, o que vocês acham? E agora está aí a nova Fiat Ducato, né? É um visual bem controverso aí. O visual dela é controverso, mas as mudanças que ela teve internamente foram mudanças bem legais. Mas a parte exterior aí foi uma mudança bem radical. Muitos odeiam e muitos gostam. Então, é aquele visual, né? Rame ou deteste. Não tem um meio termo. É mais ou menos. Não é assim, não. Essa aí, ela é a versão Comfort, né? 15 lugares. Ela é ano 2018. Aí, de acordo com o proprietário, agora não rodou, né? Aí, para saber por que, é só entrando em contato. Me parece que essa bancada aí é de tecido. Dá a impressão, à primeira vista, que seria de couro ecológico. Mas, me parece ser uma bancada de tecido, né? Mas, esses bancos aí me parecem confortáveis. Não são reclináveis. São bancos fixos que vêm originais nessa versão Comfort. Mais uma vista aí do salão para 15 passageiros. Tem que implementar o porta-pacotes. Marticar ou o Jaedi. Fazer aquela mudança. Também a parte traseira. Eu até, eu gostei dessa parte traseira. Aí, ficou bem clean, né? Não é uma van. É uma van bonita. Eu só acho um pouco... Fora de padrão, essas dobradiças ali das portas aparentes. Poderia colocar um acabamento ali, né? Tá vendo que dobradiça feia ali? Somente aquela da parte superior ali. Poderia ser colocado um acabamento. Não sei se alguma versão tem isso. Alguém souber, posta aí embaixo aí nos comentários. Painel de instrumentos, achei bem simples. Ou melhor dizendo, muito simples, né? Mas funcional, né? Dá para ver que tem seu ar-condicionado ali. Aí, a questão que pesa. R$ 146.900. O que vocês acham disso aí? Será que convém? Não convém? Olha, põe esse valor com essa bancada aí que não dá para o turismo. Tem que ser um trabalho bem específico aí. Até, de repente, para a locação mesmo, né? Agora, a gente apresenta também ano 2018. Aliás, desculpa. Ano 2015, a Renault Master, né? Também um carro bem bacana. Aí, o visual dela, a princípio, ele até é um visual mais bonito do que o visual da Ducato. Também aí, com 15 passageiros, né? Essa versão da Master é uma versão original de fábrica. Não foi feita nenhum tipo de transformação. Aí, vocês veem que a dobradiça dela é aparente, mas é um pouco mais discreta do que da Ducato, né? Aí, a gente vê o porquê. Uma das vantagens da van teto alto é isso aí, ó. Para você que não conhece, não sabe o porquê. Ela teto alto, você eleva os bancos acima da caixa da roda. A última fileira. Aí, você tem esse bagageiro aí, que olhando assim, a priori, parece pequeno, mas cabe muita coisa aí. Muita coisa mesmo. Eu viajei com a dessa aí lá para Guaíra, para o Salto del Guaíra. Então, ela... O pessoal foi comprar as coisas no Paraguai lá e veio socado de coisa e coube bastante coisa aí. É uma das vantagens do teto alto, né? Teto baixo, infelizmente, você já não vai ter bagageiro, não. Os bancos originais da Renault, né? Alguém postou no comentário do primeiro vídeo. É algo depreciativo, mas sinceramente, eu também acho esses bancos aí muito simples demais. Até, na verdade, até feio, né? Um carro desse porte, desse nível, né? É, você olhando o carro por fora, que você abre a porta e vê esses bancos até desanima. Olha só. É muito feio. Realmente é muito feio e desconfortável isso aí. Não viajei, mas sentei num banco desse lá na concessionária Renault. Tem aqui em Pinhais. E olha... Não gostei nada, não. Imagina uma viagem média aí com isso aí. Sentado num banco desse aí. É legal esse detalhe que o proprietário colocou aí, né? Das luzes de leitura e também os difusores de ar-condicionado dos passageiros. E aí vem aquilo que eu falo sempre, né? É ter que isolar tudo isso aí. Tirar essa parte aí pra você poder colocar o porta-pacotes. 99 mil reais. O que vocês acham? 2015 é um carro bonito aí, mas... É questão de sempre, né? Vai trabalhar no quê? E agora a gente fechou aí com uma Ford Transit 2.2. Carro também, a versão original aí, né? É um carro de difícil manutenção na questão de algumas peças, né? Normalmente peças de acabamento aí que você tem que procurar em desmanche e coisa assim, né? Mas é um carro bem bom também. A gente gosta da Transit, né? A gente que trabalhou em motorista, em agência de turismo, muitas tinham, né? Tinham. No começo aí que saiu agora, a maioria já caiu fora também desse carro aí e acabou comprando outra coisa. Mas o valor dela que o proprietário tá pedindo, ela é 2012? Me parece bem, bem impecável aí de lataria. 14 lugares apenas é o padrão, né? Das Transit, o proprietário colocou umas capas ali pra proteger o tecido dos bancos. Com certeza esses bancos aí tá novos. Lá atrás pode observar que tem teto solar, né? Ela é 2012 e apenas R$ 49.900. Eu digo apenas porque é um preço de um carro médio aí, bom, né? Usado, logicamente. O painel também não tem novidade. A novidade que me parece ali que tá quebrado aquele meio do volante ali, parece que foi danificado. Mas, enfim, por menos de R$ 50.000, também mais uma boa opção. Meus amigos, já chegamos ao final de mais esse vídeo. Obrigado a todos aí que chegaram até aqui, né? São 20 quase... a gente tá fazendo vídeo praticamente de meia hora. E alguém colocou nos comentários aí pra tá fazendo pequenos vídeos de 7 minutos. O que que vocês acham, pessoal? O canal é de todos, então é... Me dêem a opinião de vocês se a gente continua assim com esses vídeos longos, semanais. Ou faz vídeos pequenos aí ao longo da semana. Beleza? Espero que todos estejam bem. E desejo tudo de bom, sucesso, com as bênçãos de Deus. E até domingo com os ônibus usados. E até domingo com os ônibus. E até domingo com os ônibus.